Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bolsonaro tá aí mandando muito bem, o pessoal da oposição tá em pânico, tá desesperado porque a gente tá vendo muita notícia boa para o governo Bolsonaro, para o Brasil, para quem quer o melhor do nosso país e notícias horrorosas para quem quer o pior, para quem tá insistindo na corrupção, na mentira, no esquerdismo, na destruição da sociedade brasileira, então pra essa galera aí o negócio simplesmente acabou, tá horrível, tá? Galera, preciso mandar aqui os parabéns para uma pessoa muito especial, ninguém mais, ninguém menos que a minha esposa Bárbara, faz aniversário hoje e vocês podem ver que tô aqui num cenário diferente porque ninguém é de ferro, a gente tem que passear um pouquinho para prestigiar a esposa, né? Então estamos aqui passeando e eu quero mandar um beijo aqui para minha querida esposa Bárbara e os parabéns a ela por esse dia de aniversário que a gente vai curtir muito hoje, se Deus quiser. E é isso aí galera, então hoje não pode ser notícia negativa, tem que ser notícia positiva, né? Aniversário da esposa, então só coisa boa. Celulares do Bolsonaro foram alvo de hackers presos, tá? Você já deve ter visto essa notícia, mas ela tem desdobramentos muito interessantes. Por quê? Porque essa questão do celular do presidente ter sido hackeado, isso abre todo um leque para a investigação. Uma vez que sendo presidente, abre margem para que o Planalto faça uso da Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque quando você pega os dados de ministros de Estado e do presidente, e você tenta vender esses dados privados, além de ser um crime, é um crime que atenta contra a segurança nacional. Isso é um dado positivo, por quê? Porque vai abrir muito mais o leque das investigações, será uma investigação muito mais profunda e severa com relação a esse tipo de crime aí, tá? Os celulares usados por Jair Bolsonaro foram alvos do grupo dos supostos hackers presos na última terça-feira na operação Spoofing. Spoofing são esses crimes aí cibernéticos, tá bom? A matéria que eu estou citando aqui agora é do antagonista. A confirmação foi feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com base em informações repassadas pela Polícia Federal, tá bom, pessoal? Então, aqui o negócio ganha um outro aspecto, tá? Isso, se por um lado é claro que atenta contra a segurança nacional, por outro lado fortalece a luta do presidente Jair Bolsonaro contra o crime organizado, uma vez que invocando ali, ou avocando, né, usando o termo jurídico, a questão da segurança nacional, o critério para a investigação desse tipo de atitude vai ser muito mais severo, muito mais potente, muito mais incisivo, tá bom? Além disso, o presidente Bolsonaro fez uma participação ontem ali, brevemente, numa fala que foi ventilada aos quatro cantos aí, trazendo uma denúncia importantíssima e seríssima, denúncia essa que o perfil do Isentões compartilhou, e eu mando um abraço aí para a galera do Isentões, o detalhe é o seguinte, Bolsonaro revelou um acordo secreto de Lula com empresas estrangeiras para a exploração do Brasil. Em 2008, o governo Lula, segundo o presidente Bolsonaro, vendeu para uma empresa canadense a exclusividade para explorar potássio no Rio Madeira, não apenas assaltaram a Petrobras, como também venderam parte do país, o negócio aqui seríssimo, complicadíssimo, tá? Curiosamente, informação essa que praticamente você não viu na grande mídia, não saiu quase nada na grande mídia ali falando sobre esse assunto, incrível, né? Mas o presidente Bolsonaro fez esse alerta. E nessa época, nesse período aqui que se aproxima, se aproxima não, passou um pouquinho dos 200 dias do governo Bolsonaro, era importante responder aqui alguns palhaços que querem dizer que o presidente Bolsonaro não tem agenda, não está fazendo nada, está perdido, não tem caminho, não tem rumo, não tem foco, não tem nada. Vou fazer uma breve recapitulação aqui das medidas revolucionárias que o governo Bolsonaro já tomou até agora, e agradecendo ao deputado federal Hélio Lopes, mais conhecido também como Hélio Bolsonaro, que ele fez esse levantamento, tá? Mas antes disso, eu vou pegar uma publicação do próprio presidente Bolsonaro de ontem que disse o seguinte, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou levantamento em junho. Entre admissões e demissões, 48 mil novos empregos foram gerados, o maior saldo em seis anos para o mês. No semestre, 408 mil novos postos de trabalho, melhor resultado dos últimos cinco anos. Grande dia, tá? Então, para quem acha que não está acontecendo nada, vai ler um pouquinho de notícia, vai se informar, porque isso aí ajuda muito, tá bom? Agora, grande recapitulação que o deputado Hélio Bolsonaro trouxe para nós aqui. Isso é muito importante a gente frisar, tá? Para você que é entusiasta do governo Bolsonaro, que torce a favor do governo Bolsonaro, governo Bolsonaro, você vê, só para você lembrar as coisas revolucionárias que o governo já trouxe. Primeiro, redução de 29 para 22 ministérios, tirando completamente a máquina pública de um aparelhamento ali para um cabide de emprego para amiguinhos do governo que acontecia antes com os governos anteriores. Então, medida revolucionária maravilhosa, reduzindo os ministérios. Bolsonaro emitiu decreto que extinguiu 21 mil cargos e comissões. Já imaginou esse 21 mil cargos comissionados sendo extintos? Algo que quando a esquerda estava no poder, eles só aumentavam os cargos? O Ministério da Economia estima 195 milhões em gastos anuais de economia com dinheiro público, tá? Além disso, medida provisória que altera a cobrança da taxa sindical, deixando de ser obrigatória. Uma coisa revolucionária. Acabou o visto para turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália obtendo resultados imediatos significativos em termos de turismo e também de recursos estrangeiros entrando no Brasil. Também decreto que aplica critério de ficha limpa para nomeação de cargos em comissão. Olha que maravilha! Ficha limpa para cargos em comissão, pacote anticrime facilitando o trabalho das polícias e punindo criminosos com mais rigor, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia e outros iniciando o processo de instalação de máquinas que transformam ar em água no Nordeste após estreitamento de laços com o Estado de Israel. Através do Ministério da Infraestrutura já passou para a iniciativa privada da administração de mais de 23 rodovias, portos, aeroportos, ferrovias em todo o Brasil. Governo Bolsonaro expandindo acordos comerciais com a China, União Europeia e Estados Unidos. O maior acordo comercial da história do Brasil foi estabelecido pelo governo Bolsonaro. Além disso, agora um outro acordo marcante também será estabelecido com Bélgica, Lichtenstein e outros países europeus riquíssimos. Capacitação de bilhões de reais via acordos com fins passivos com todo mundo após acordo de lançamento de satélite pela base de Alcântara. Está dependendo de aprovação do Congresso ainda. Enquanto todo mundo dizia que o presidente Bolsonaro extinguiu o Bolsa Família, 13º ele trouxe para o Bolsa Família, revolucionando a questão da assistência social e desmentindo todas as falsas informações trazidas durante a época das eleições. Empresas internacionais voltando a confiar no Brasil, instalando sedes em todo o território nacional, mas principalmente na região Nordeste. O presidente Bolsonaro revolucionando a região Nordeste também. O presidente Bolsonaro criou a medida provisória da liberdade econômica, possibilitando ao pequeno investidor menor fiscalização do Estado, menos burocracia e gastos. O projeto de redução de impostos para produtos importados, como smartphones e tablets, depende ainda do Congresso. Protagonismo ao Mercosul após reunião do G20 no Japão, podendo gerar investimento de bilhões em território nacional. Ali no G20, no Japão, foi estabelecido esse acordo aí, o maior acordo da história com a União Europeia. A aprovação necessária da nova reforma da Previdência do Brasil passará a ter mais confiança do investidor, gerando milhões de empregos. MP do pente fino do INSS, que identifica irregularidade no setor, podendo gerar economia de R$ 10 bilhões por ano ao país, R$ 100 bilhões em 10 anos. Construção de colégios militares tendo como objetivo um por cada Estado até o fim do seu mandato, ensino de reconhecida excelência diante dos resultados nacionais e internacionais. Com as reformas aprovadas, também quer levar a descentralização do poder nas mãos da União, permitindo maiores recursos financeiros aos Estados e municípios, verdadeiros conhecedores dos problemas de cada região. A abertura da Caixa Preta do BNDES terminou o ciclo de empréstimos bilionários para países que não podem cumprir com os acordos com o dinheiro público, meramente para se manterem no poder. Brasil financiando campanhas no exterior, Porto de Mariel, metrô de Caracas, só maluquice. Ministério dos Direitos Humanos enxugando milhões de reais com gastos innecessários, impedindo o contrato de dezenas de milhões de reais de criptomoedas para índios. Identificação de aeronaves destruídas que foram adquiridas via recursos públicos e atualmente abandonadas em aeroportos. Ministério da Economia, vitória inicial no caso do desenvolvimento de energia, iniciando o processo de privatização e barateamento ao consumidor. Também a questão da quebra do monopólio do gás natural. Ministérios compostos por técnicos, nomeação técnica para os ministérios, algo inédito no Brasil. Processo de digitação dos documentos do governo, gerando economia em bilhões, bilhões em poucos anos. Redução do número de invasões de terra, sufocando ativismo ideológico e criminoso no país. Extinção de centenas de conselhos da administração pública, que no fundo são cabis de emprego, que geravam total travamento proposital da máquina pública, economizando bilhões em gastos desnecessários. Pessoal, é dia de festa, tá? Pessoal, o hacker aí está se dando muito mal, apesar do advogado estar tentando colocar a ideia de que ele tem problema psiquiátrico, fazendo quase que um Adélio Bispo versão 2 ali, torná-lo inimputável. Pelo contrário, vai ser, muito provavelmente, invocada a Lei de Segurança Nacional, a punição vai ser bem severa. E aí, lembrando também, como eu falei para vocês, recorde na geração de empregos, tá bom, pessoal? Cometa Bolsonaro aí explodindo todo o sistema esquerdista de destruição do país. É para a gente festejar, sim, grandes notícias. E vamos continuar atentos, porque muitas coisas ainda vão acontecer nesta semana, tá bom? Deixo um forte abraço a todos vocês, se inscrevam no canal, examinem todas as coisas que a gente tem que é bom. Deixo um forte abraço, cliquem no like, no sininho das notificações. Se você já é inscrito no canal, veja se a sua inscrição está ativa. E, além disso, quero te convidar a se tornar membro do canal Daniel Lopes. Quando você se torna membro, você ajuda o canal, só com apenas R$7,99 por mês, e tem acesso a conteúdo exclusivo, um vídeo além, todos os dias, tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!